Mata e Solidão Palavras sábias que fogem da fala de um peião rude Cevando um mate sólido olhar numa estrela cadente Suas lembranças são brasas que aos poucos vão se apagando Suas saudades, retratos, poesias de um velho tempo Um mate amargo traz a saudade de alguém O pensamento a torna difícil de esquecer Um mate amargo para afastar-lhe a solidão Num instante esquecer de alguém que não vai mais voltar Mata e Solidão Palavras sábias que fogem da fala de um peião rude Cevando um mate sólido olhar numa estrela cadente Um mate amargo traz a saudade de alguém O pensamento a torna difícil de esquecer Um mate amargo para afastar a solidão Num instante esquecer de alguém que não vai mais voltar Um mate amargo para afastar-lhe a solidão Um mate amargo para afastar-lhe a solidão Um mate amargo para afastar a solidão Num instante esquecer de alguém que não vai mais voltar Um mate amargo para afastar-lhe a solidão Um mate amargo para afastar a solidão Num instante esquecer de alguém que não vai mais voltar Um mate amargo para afastar-lhe a solidão Um mate amargo para afastar-lhe a solidão E aí